Brabo, brabo, brabo tem nome Tu tá ligado quem é, né? Romulo, Romulo, chavoso E o gigante? Acordou! Acordou! Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Falançando a bunda no bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta, tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta O gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é assim, ó É que hoje eu tô solteira, a vida te vai lontar É que hoje eu tô solteira, a vida te vai lontar E soca tudo em mim Bota tudo em mim Gente, modos mega Soca tudo em mim Ai, 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 ai Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ai, ai, ai Bota, bota, bota Solta, bota, bota, bota Solta, 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 solta Ritmo dos mega Bota, bota, bota Solta, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Falançando a bunda no bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta, tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta O gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é assim, ó É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Ritmo dos mega É muita melodia Soca, 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 soca Soca tudo em mim Bota, bota, bota Ai, ai, ai Bota, bota Soca, soca tudo em mim Bora, bota, bota, body Vai, rumo no chavoso Solta mais dá pra dentro dançar Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Vai, rumo no chavoso Tchau, tchau.